Música Alô Tricolores! Rapaziada, é um grande prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês. Pode esperar, pode esperar que ninguém... Os caras não vão parar de cantar. Amanhã a gente sai daqui... Deixa eu fazer minha festa então. Muito melhor do que eu. É melhor assim. Melhor assim, é melhor assim. Senhoras e senhores, Dani Alves vai falar agora pela primeira vez como jogador de São Paulo aqui no Morumbi pra todos nós. Silêncio, por favor. Dani Alves é com você, meu rei. Galera, eu só queria dizer pra vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador. O São Paulo contratou um torcedor assim como vocês, que um dia tiveram... Eu não sei como agradecer esse momento que vocês estão me proporcionando, mas eu prometo retribuir com a mesma entrega com que vocês me estão recepcionando hoje. Aqui dentro, espero que juntos a gente possa devolver a alegria de fazer história com o São Paulo. Muito obrigado pela recepção. Chega de falar e vamos fazer. Juntos, vamos fazer. Valeu? Grande beijo a todos. Aplausos Aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou com a presença nesse momento. Eu vou chamar um cara aqui que todos conhecem muito bem. Pela primeira vez agora como jogador. Dani Alves. Vista. A camisa do São Paulo Futebol Clube. O seu, o meu, o nosso clube do coração. Ele está aqui. Desse sentimento eu quero saber. Aplausos Então... Olha... Não deixem, não deixem de acreditar. Rapaziada, eu só quero falar uma coisa para todos vocês. Não deixem de acreditar nos vossos sonhos porque eles são possíveis. Porque eu agora, depois de ter rodado o mundo, é o primeiro clube que eu vi sua camisa, que eu sou torcedor do clube. O resto eu me fiz. E por isso, é uma emoção indescritível poder estar vestindo esse manto. Porque um dia eu sonhei com esse momento e esse momento chegou. E eu só espero retribuir a todos vocês esse carinho e esse sentimento chamado São Paulo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos